Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o vídeo das compras do mês de julho e agosto e vamos começar, que é para não ficar o vídeo muito longo e também porque não me custo um bocadinho falar portanto já isso vai fazer o vídeo ficar mais longo. Eu não tenho muita coisa, mas ainda tenho algumas e vamos começar pelo look fantástica. Comprei lá só duas coisinhas, a primeira foi esta Cosmos da Anastasia Beverly Hills, que é o que eu estou a usar hoje nos olhos, que é assim, super bonitinha, gente, super bonitinha mesmo e depois comprei a nova da Natasha Denona, que é a Yucca Palette, que é assim, bem bonita também, gente, bem bonita mesmo e foi só que comprei na look fantástica. Depois fiz duas compras no site da Sephora, numa delas comprei duas paletas e na outra comprei batons. A primeira paleta que comprei foi a Too Faced Italian Spritz, que é assim, ela cheira super bem, gente e por dentro ela é assim, super bonitinha também. E depois a outra que comprei foi uma paleta de Natal, que eu não comprei e arrependi e entretanto ela ainda estava disponível na Sephora e com bom desconto e eu decidi comprar, que é da Pat McGrath Labs e é a Artistry Palette, na cor Celestial Nirvana. Isto foi a paleta de Natal dela, como eu disse, e ela por dentro é assim super bonitinha e tive 20 libras de desconto. E depois da sample, nestas compras, veio este, meu Deus, isto está tudo tão cheio, pô, isto está aqui há tanto tempo. Da Wishful, o 3 Step Routines Sashé Kit, que vem com 3 sachés ou 3 samples de 3 mililitros cada uma do use, Wishful You Glow, Enzyme Scrub, o sérum de ácido hialurónico e peptide, o Thirst Trap Juice e o peptide moisturizer, que é o Honey Whip. Veio também este Sigma Liquid Brush Cleanser, isto tem, não diz quantos mil litros, gente, 7.5 mil litros. Veio da Blueberry, o Hero, que é um E.O. de parfum assim. E veio da Chanel, este kitzinho do Coco Mademoiselle, que vem com o Coco Mademoiselle de 1.5 mililitros e vem com o Blu de Chanel de 1.5 mililitros também, que é um fundo de homem. E depois, ah, duas amostras vieram com uma, comprei as outras duas com outra, eu acho que é assim porque está aqui num sítio assim um bocado estranho. Na outra compra, comprei 4 batons. Comprei da Makeup by Mario, o Moisture Glow Plumping Lip Serum, na cor Petal Glow, que é assim. Ele é assim, gente, eu não o vou pôr para cima porque é daqueles que depois vocês não conseguem pôr para baixo, mas é um rosinha nude. Da Pat McGrath, o da gama Satin Allure, o Nude Vênus, que é assim, é tão bonita esta embalagem, gente. E é assim. Os batons dela não têm cheiro, ou pelo menos eu não consigo sentir cheiro, posso ser eu. E depois comprei dois da Gucci, um deles é o que eu estou a usar, embora seja bem a cor da minha boca, portanto não se vai no tamo, provavelmente. E ele é o Rouge de Boutet Brilliant, o Sally Soft Honey, que é o que eu estou a usar. Ele é assim. É um nudozinho, gente. E o outro é a cor Call It A Day. O packaging é igual e a cor é assim, um bocadinho mais escuro. Depois comprei na Shein umas coisinhas da coleção Corpse Bride. Então, a primeira coisa que comprei foi o Beaming Butterfly Highlighter de 5.2. A embalagem é super gira e eu gosto muito deste fio. Aliás, eu gosto muito de Tim Burton, de Hagrid Strauss. E ele é assim. Por dentro. Ele tem assim um fundo azulado e é tão bonito, gente. Isto provavelmente é daquelas coisas que eu nunca vou usar, que é tipo para coleção, sabem? Depois comprei a paleta de sombras, que é a Moonlight Eyeshadow Palette, que é assim. E depois, por dentro, gente, ela é assim. Também bem bonita, bem bonita mesmo. Ela é tão gira. Depois de olhos, ainda, desta gama, comprei uma... Eles têm três, mas eu só comprei uma. É uma... Como é que eles chamam isto, gente? Ghostly Glitter Gel, na cor Blue Quet. É assim. É uma sombra... É incrível, gente. Assim, azul escura. Por acaso, tem uma da Chanel bem parecida. E o último produto que comprei desta coleção foi o Ethereal Glow Lip Balm. Que é assim. Ele não tem cura. Ele nos lábios fica transparente. O cheiro dele não é muito agradável, mas eu já tinha ouvido gente a dizer que o cheiro dele era estranho. Mas pronto. E ele aqui vem com... Gente, com o anel. É um pormenor super engraçado. Vem com o... Nossa. Com o... A fala do filme. Quando ele põe o anel na Corpse Bride. O pormenor é assim bem engraçado e o anel é bem... Giro. E depois de brinde, eles mandaram este kitzinho aqui. Que é o Sheen Travel Kit. Que vem dentro desta coisinha. E depois, quando vocês abrem, ele traz... Três vaporizadores pequeninos. Dois potinhos e um... Tipo um conta-gotas. Os potinhos para cá são bem jeitezinhos. E bem grandes. E os... Os... Os fresquinhos têm tipo uns desenhos de borboletas, coelhinhos e assim. São bem engraçadinhos para viajar. E agora, gente... Tenho para vos mostrar coisinhas da Cool Beauty. Primeira coisa que comprei. Isto foi a única coisa que eu comprei numa compra. Porque eu tinha tipo um voucher de 10 libras que precisava de gastar. E então comprei este perfumzinho. É um E.O. de Parfum. É da Kayali. E é o YAM Pistachio Gelato. Gente. Isto é fenomenal. Para quem não sabe, eu sou muito viciada em pistachio. Isto é fenomenal, gente. Fenomenal. Quando acabar este pequenino, vou comprar o grande. Porque realmente, ele é super bom. Desculpem, gente. Estive a despejar aqui a trava em cima da mesa. Porque eles, quando eu comprei, estavam com a promoção do... Ajudei. Do... De uma Beauty Bag. Ou de uma Goodie Bag. E então eu vou mostrar-vos as coisinhas que eu comprei. Primeira coisa que eu comprei foi da Pharmacy. O Strawberry Shortcake Clean Makeup Melt-Away Cleansing Balm. Que tem 100 mil litros. Isto é uma edição limitada. Por isso é que eu o comprei. Não é porque eu tenha falta. Mas pronto. Comprei. Está comprado. Depois, comprei uma base da Laura Mercier. Que é na cor 0W1 Satin. Que é assim. E é a Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Que eu já ouvi maravilhas deste produto. E então queria experimentar. Depois, o que é que eu comprei mais? Comprei três corretores. Seria? Sim. Mas antes... Vou mostrar-vos os corretores, então. Da It Cosmetics. Comprei o novo Bye Bye Dark Spots Character Plus Serum. Isto tem 6.7 mililitros. E a cor que eu comprei... Não sei, gente. Ah, está aqui. Fair Neutral Eleven. Ele é assim. E aqui em cima ele tem um... Não é uma esponjinha, gente. É mesmo um pincel. E depois o aplicador dele é de... Tipo... Tipo igual aos outros. Depois, da Natasha Denona, o High Glam Concealer. Na cor Y2. Que é o novo concealer dela. Que é assim, gente. O packaging é super bonito. E o último concealer. É um concealer que eu também já estava a olhar via há algum tempo. É da Huda. E é o Glowish Bright Light Sheer Concealer. Na cor 01 Fair. Isto traz 10.5 mililitros. É enorme. Depois, comprei um pó também da Laura Mercier. Que é o novo pó dela. Que é o Real Flows. Luminous Perfecting Pressed Powder. Eu comprei na cor transluçante. Ele é assim. E traz 7 gramas, gente. O packaging é um bocado gordo demais para o produto. Mas pronto. Vamos ver. E depois. Comprei 3 perutinhos de lábios. Eu acho. O resto veio tudo na goodie bag. Sim. Comprei da Nars. Um batom desta nova gama. Que é o Afterglow Sensual Shine Lipstick. Que eu comprei na cor Breathless 200. Que é assim. Que surprise, surprise. É um nude. Depois, comprei um da Hourglass. Que eu não vou saber a gama. Porque não está no packaging. E eu já joguei a caixa. Shame on me. E é a cor Rise 100. Que é daqueles também de pôr para cima assim. Vou aplicar. Deixem-me lá ver. Gente, brutal. Efeito bem. Bem glossy. Gostei, gente. Um bocadinho. Um bocadinho nada. Ganhante, mas gostei. E tem efeito de menthol. E depois da Benefit. Comprei um Butter Balm. Na cor Beach Vaquei. Que traz 10 mil litros. Que é assim, gente. E é na cor Vaquei Coral. Que é este tom que vocês estão a ver aí no YouTube. Este é um novo produto deles. E eu estava curiosa. E depois. Vinha com, então. Cult Beauty da Glow and Glow Goodie Bag. Vinha com a saquinha. O resto está tudo aqui em cima da mesa já. Vinha, então. Com este produto da Glow Recipe. Que é o Guava Vitamin C Dark Spot Serum. De 30 mil litros. Que, como o nome diz. Desculpem. É um serum. Depois. Ainda em tamanho full size. Vem este Tan Look Super Glow. Hyaluronic Self Tan Serum. Great Draw. De 30 mil litros também. Portanto, tamanho full size. Da Ren. Vem o Brightening Dark Circle Eye Cream. De 15 mil litros. Portanto, mais um full size. Da Audacity. Vem o Wild Carrot Facial Serum Concentrate. De 5 mil litros. Portanto, é um tamanhinho travel. da Dr. Dennis Gross. Da Dr. Dennis Gross. O Vitamin C Plus Lactic Oil Free Radiant Moisturizer. De 7 mil litros. Eu usei o serum desta gama e não fiquei fã. Mas isto é um hidratante. Mas isto é um hidratante. Da Good Genes. Vem o Glycolic Acid Treatment. De 8 mil litros. Ainda de skin care. Vem da BioSans. O Squalene Plus Vitamin C Rose Oil. De 12 mil litros. Um produto bem famoso da marca. E o último produto de skin care que vem, se eu não estou em erro, é da Shani Darden. E é o Lactic Acid Exfoliating Serum. De 5 mil litros. Depois vem um produtinho de cabelo. Que é da Inersense. E é o Hair Love Prep Spray. Que diz que é um priming spray. Priming spray to provide optimal body style retention and thermal care. E tem 59.15 mililitros. E depois vem produtinhos de maquiagem. Em tamanho full size. Veio esta paleta da Natasha Denona. A Mini Retro Palette. Que é assim. Que eu não tinha. Da marca Sweet. Vem o Eyeliner na cor Euphoria Silver. Que é assim. Também é um full size. Traz uma esponjinha esfumadora. E o lápis silver. Vem um Mini da Hourglass. Da Caution Extreme Lash Mascara. De 3.5 gramas. Na cor Ultra Black. Que é assim. Depois vem um lápis de lábios. Na cor neutra. E é o Precision Color Pencil. Da 1999. Tem assim dentro deste packaging. E como eu disse. É um tamanho full size. E tem. 1.1 gramas. E é um. É um nude assim. Bem escuro gente. Um nudezinho. Bem escuro. E depois. Vem duas. Dois samples. Aqui da marca Rituel de Filho. E é o Ancient Pigment Modern Color. Não. Como é que eles chamam isto? É o Color Nectar Pigment Balm. Vinha assim. Tipo. Colado no. Sachezinho. No papelinho. E eles entretanto caíram. E eu acho que isto foi um erro. Isto devia ter vindo só um. Mas vieram aqui dois. E não diz a cor. É o Nectar. Nectar Zero. Eu digo aqui. E são os dois iguais. Basicamente. São produtos que podem ser usados no. Eyes, Lips and Cheeks. Ai. E a cor está colada aqui. Agora é que eu percebi o que é isto. Não. A cor é Bisting. É isso. A cor é o Bisting. Que estava colado ali na coisinha. E é o Bisting. Isto não diz quantos gramas é que traz. E gente. Foi isso. Ah. Gente. Comprei no site do Temo. So cute, gente. É tão fofinho. Eu vou usar algo tipo. Para pôr batons. E assim até estar aqui uns. Stickerzinhos de. Borbulhas. Mas eu gostei muito. Achei-o super fofo. Acho que foi 14 libras. É o que foi. Bem bonitinho. Agora sim, gente. Foi tudo. Foram essas as compras do mês de. Dos meses de. Julho e Agosto. Se quiserem review de algum produto. Ou mais alguma informação. Deixem aí em baixo. Que eu faço assim que possa. Não se esqueçam de subscrever. Comentar, partilhar. E deixar o vosso like. E mais uma vez. Desculpem. Qualquer coisinha. No falar. Ou na lentidão de cérebro. Mas é o que temos para hoje. E acho que não tem mais nada a dizer. A gente não sei. Que nos vemos no próximo. Tchau. Tchau.